O Bolsonaro diz que o governo precisa antecipar problemas e fala em tsunami político que será superado. Após pedido de informações de ministra do Supremo, o presidente afirma que decreto das armas atende a vontade popular e que Câmara ou Justiça darão palavra final. Venezuela reabre fronteira com o Brasil em Roraima, após quase três meses de fechamento, que evitou a entrada de ajuda humanitária americana. Homenagens para as mães neste domingo devem render aumento de até 30% na venda de flores. Agressão de Neymar a torcedor rival rende três jogos de punição para o craque brasileiro na França. Na série especial sobre turismo, você vai ver o que é que a Bahia tem, que atrai milhões de visitantes por ano. Jornal da Band Oferecimento Guia Esportes O SUV mais bonito de todos XP Investimentos Mudando para sempre seu jeito de investir E Ultrafarma.com A maior farmácia online do Brasil Boa noite. Uma médica foi morta dentro do carro com um tiro nas costas em uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro. Depois de ser baleada, ela ainda tentou fugir, mas perdeu o controle do veículo e atropelou três pessoas. O carro de Daniele Vivian Lasmar ficou preso entre o poste e o muro de uma escola técnica federal na zona norte do Rio. A médica de 51 anos foi abordada por um criminoso em um cruzamento às sete e meia da manhã. O assaltante disparou contra o carro da vítima, que foi atingida nas costas. Mesmo ferida, ela ainda conseguiu dirigir por cerca de 600 metros, mas acabou perdendo o controle da direção. A motorista bateu em uma árvore, em um hidrante e atropelou três pessoas que estavam na calçada. A médica morreu na hora. Esse vídeo mostra um segurança e um estudante debaixo do carro após o acidente. Eles foram levados para um hospital de emergência e passam bem. Uma funcionária da Petrobras, que teve ferimentos leves, recebeu atendimento no local e depois foi liberada. A divisão de homicídios abriu um inquérito para apurar o caso. A perícia já foi realizada e agora a polícia busca imagens que possam ajudar a identificar o homem que matou a médica. Após atirar contra a vítima, o bandido roubou um carro que estava no mesmo cruzamento e conseguiu fugir. O dono do veículo contou à rádio Band News como foi o assalto. Ele foi no sinal de eu estar parado ali na Moraes e Silva, tentou assaltar o carro que estava na minha frente e não conseguiu. Aí partiu para cima do meu carro, eu saí do carro com o meu filho, ele pegou o meu carro e foi embora. Ele estava armado, ele não falou nada, só apontou a pistola para mim. Obviamente a minha reação foi sair do carro e deixar ele levar o carro. O corpo de Daniele Lasmar, que era a médica do trabalho, foi liberado para a família nessa tarde. Depois de quase três meses, a fronteira da Venezuela com o Brasil em Roraima foi reaberta. A passagem havia sido fechada em fevereiro por ordem.